Música Música Elas perfumam, enfeitam e alegram sua vida. Tenha sempre flores frescas em casa. Bela Flor Floripa. Flores com arte. Música Praça Esteve Júnior, Beira Mar Norte. Música Preparar a casa para receber bem é reverenciar o convidado. E quem convida, se não da banquete, deve pelo menos caprichar no decor. Marco Medeiros, arquiteto e anfitrião perfeito, ensina a montar uma mesa charmosa para as festas de fim de ano. Música Casa Companhia deu uma missão para o arquiteto Marco Medeiros, fazer uma mesa de fim de ano, sem tema. O que é mais complicado, não Marco? Nem Natal, nem Réveillon, deixa eu para você escolher. Na verdade, para mim, como eu estou acostumado a receber em casa, eu gosto muito de estar brincando com essa montagem de mesas. Eu acho que foi um desafio bacana e dar alguma sugestão que uma mesa neutra, né? Que tanto pode ser para o Natal, Réveillon. Você e o Rafa são acostumados a receber sempre. Eles têm fama de ótimos anfitriões, aliás. Essa mesa é disputadíssima entre os meninos. É verdade. Nossa sala é assim, por isso a gente tem a opção de ter uma mesa de acomodar até 12 lugares. Porque a gente gosta de receber, gosta de comer bem, ter uma bebidinha, escutar uma boa música. Então a casa está sempre cheia. E a gente deu pouquíssimo tempo para o Marco produzir essa mesa. Assim, vocês têm todo o material em casa. Por estar recebendo sempre, a gente acaba criando um certo acervo, né? Vamos à montagem dessa mesa versátil, então, que tanto pode servir para o Natal quanto para o Réveillon. Qual é a base da mesa? Tudo começou com a história da iluminação. A gente queria fazer uma coisa bem intimista, priorizando mais as luzes de velas e as cores, verde e branco. Então a escolha foi a parte da iluminação com as velas, as luzes bem distribuídas durante a mesa toda. E as flores naturais, que eu acho que é imprescindível para uma recepção usar flor natural. São quatro velas grandes, quatro velas maiores e muitas velinhas distribuídas pela mesa. Essa coisa de uma vela para cada convidado é uma reverência para cada pessoa que chega na sua casa? Um dos nossos segredos aqui em casa é sempre receber com muito carinho e atenção. E eu acho que cada mesa que a gente monta é isso, sabe? Pensando no carinho para o nosso convidado, para o nosso amigo que está vindo. E não precisa ser conjuntinho. Cada velinha tem um suporte diferente. Até copinho de cachaça, termo de suporte. Como eu te falei, então é um acervo. Então a gente vai juntando tudo que tem em casa. Copinho de cachaça, copinhos mais antigos, que eram da minha avó. Coisinhas mais novas, com cristalzinho. Enfim, a gente faz um mix, que eu acho que é super certo, porque é importante a luz que cada uma traz. E o mesmo vale para os suportes, para os apoios das flores. Então, o suporte principal aqui com as rosas do centro, na verdade é um balde de prata que eu tenho para servir bebida. E hoje virou um vaso. E eu acho que essa brincadeira que a gente faz aqui, que as pessoas gostam bastante, né? Não tem muito a regra. Eu não sigo uma regra muito direcionada, assim. Então, realmente, misturando materiais mais simples com coisas mais sofisticadas que a gente também tem. E trabalha com altura, movimento, beleza? Sim, sim. Pode ver que nada é muito alto, né? Então, não impede que eu possa conversar com a pessoa que está na minha frente. E isso é uma regra, não, Marcos? Para quem gosta de receber bem, nada pior do que a gente ficar se esquivando. do arranjo para ver quem está do outro lado da mesa, por favor. Pode ver que os cachos de sais altos estão colocados justamente, intercalados, para justamente não atrapalhar a conversação entre as pessoas. Vamos frisar isso. Arranjos altos por toda a mesa, não. É verdade. Uma outra sacada que eu acho legal de falar são os nossos suplás de espelho, né? É uma coisa super simples. A gente pode fazer em qualquer pedraçaria, que é uma placa de espelho simples, que dá um toque muito especial na mesa. Esse suplá pode ser um recorte redondo ou quadrado de espelho. Com certeza. O importante é a medida, né? Porque a gente tem que acomodar nesse suplá os talheres e os copos. O guardanapo de linho, que eu fiz uma armação diferente. A gente, em vez de usar o suporte de guardanapo, aquele anel, um anelzinho, fiz uma tolagem simples e abracei o prato fundo, que vai ser servido no segundo prato, uma massinha. E guardanapo de pano, de preferência? O Cig Bergamin reforça isso no livro dele? É verdade, sem querer ser fresco. É mais uma delicadeza que você faz para o convidado. Nos marcadores de lugar, Axia não bota exatamente o nome dos convidados. Trouxe palavras de fim de ano. Como vai ser uma proposta para o final do ano, a gente colocou palavras de sabedoria do que a gente espera para o próximo ano, né? Que a gente realmente torce, que o ano de 2003 foi um ano maravilhoso para todos. E acho que 2014 vai ser muito melhor. Então, na hora melhor do que estar desejando para o teu convidado, palavras de carinho e amor, né? Prosperidade. Super capricho na mesa, no aparador, ao lado também, no bar. Precisa estar pronto para receber. Uma das formas que a gente gosta de receber aqui em casa é que a mesa é sempre muito bem arruada e o bar de apoio aqui não tem muita frescura. Então, cada um se serve. Claro, a gente costuma receber com álcool e um drink, que eu vou até mostrar a partir daqui a pouco o que a gente faz. Então, deixa tudo da forma mais fácil possível do convidado poder servir. Uma champanheira. Champanheira, a bebida tem que estar sempre bem gelada. Os destilados, para quem curte destilado, vinho. E as taças todas dispostas na parte de cima, que geralmente ficam as bebidas, eu tiro e coloco só a parte de cristais para as pessoas poderem ter um fácil acesso pelo escopo. E esse drink que você serve de entrada? O que é? Como é que faz? Um belinho maravilhoso. Acho que é uma ideia super bacana para receber em casa. O primeiro drink é um drink mais docinho, mais levinho, que faz suco de pêssego. E dá uma relaxada para quem está chegando. E as medidas? Uma garrafa de espumante? Para quase um litro de suco. Meio a meio. Tem que ser bruto? Tem que ser bruto. E bastante gelo. Gelinho já dentro, servem na taça de espumante mesmo. Na taça de espumante. E isso vocês fazem sempre que recebem, e não são poucas vezes no mês. Eu estava olhando a agenda social da casa, tem dia que tem almoço e jantar. Acabou descobrindo ali o nosso segredinho na cozinha, que às vezes a gente fala para os nossos amigos e eles não acreditam. Nossa agenda realmente é bem congestionada em vários períodos do mês. Só que chega agora no final do ano, em novembro, dezembro, é festa praticamente quase todo dia. Não só aqui em casa, lógico, mas a gente tem muito evento para prestigiar. O apartamento tem essa vocação para receber, não é? É uma sala imensa, mas recebe muitas pessoas sentadas, fica muita gente em pé também, se for preciso. É um apartamento que a gente acomoda até 20 pessoas, confortavelmente, assim. Tem uma luzinha diferente. Aqui vocês compraram uma luzinha no camelô, que você me disse? Não, brincadeira. E virou a sensação nos nossos jantares. Agora todo mundo quer ter um em casa também. A prova dos jantares e das reuniões aqui está aqui na parede. Você comprou uma Polaroid para registrar? Mais uma historinha nova que a gente tem da última viagem, trouxe uma Polaroid nova, que são fotos só que menorzinhas. E a gente meio que faz a brincadeira, dá de lembrancinha para o amigo que veio, para vir uma vez. Então, está virando um mural ali, que no meio da noite todo mundo quer tirar uma foto e está virando uma história bem bacana. Ah, Marco, que programa de final de ano. Você não podia ter feito uma mesa mais bacana para a gente. Super obrigada. A gente quer voltar aqui outras vezes e acompanhar a dinâmica desse apartamento. Super descolado, super charmoso. Obrigada. Obrigado. Eu estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu o Casa e Companhia, a sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre esta e outras edições do programa no nosso site, casaciatv.com.br. Aproveite bem o seu dia e divirta-se. A gente se vê. Aproveite bem o seu dia e divirta-se. Aproveite bem o seu dia e divirta-se. Casa e Companhia, oferecimento Carlos Machado, um novo conceito de beleza interior. SC Lareiras, lareiras a gás, elétricas e etanol. Modecol, alta classe em móveis sub medida. Eturi Design, mais que um conceito, atitude.